Um homem rico olhou pela janela e avistou um pobre homem vasculhendo o lixo atrás de algo para comer. E pensou, graças a Deus, eu não sou pobre. O pobre levantou o olhar e viu um pouco à frente um sujeito que falava sozinho perambulando pela rua. E pensou, graças a Deus, eu não sou louco. O louco olhou para a rua e viu uma ambulância passando e disse assim mesmo, graças a Deus, eu não estou doente. E por sua vez, o doente, já no hospital, viu uma maca com um corpo embaixo de um lençol e disse assim mesmo, graças a Deus, eu ainda estou vivo. Apenas o morto não pôde agradecer por nada. Por que você não agradece a Deus hoje por todas as bênçãos que Ele já te deu, pelo presente que é a vida e por este dia tão lindo? O que é a vida? Para entender melhor o que é a vida, você tem que visitar três lugares. Um hospital, uma prisão e um cemitério. No hospital, você verá que não há nada mais alioso do que a saúde. Na prisão, você verá que não há nada mais precioso do que a liberdade. E no cemitério, você entenderá que a nossa vida não vale nada. A terra que você pisa hoje será o seu telhado amanhã. A triste verdade, todos chegamos sem nada. Devemos, então, ser humildes diante de Deus e sermos gratos por cada dia, por tudo que somos e temos. E você, pelo que você poderia hoje ser grato a Deus? E você, pelo que você poderia hoje ser grato a Deus? E você, pelo que você pode fazer hoje ser grato a Deus? E você, pelo que você poderia hoje ser grato a Deus?